Olá, corretor de imóveis! Olá, corretora de imóveis! Eu sou a Deluna, do site Corretor Conectado, dia 17 de junho, agora, sexta-feira, 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Eu estarei junto com o Franklin, oferecendo muito conteúdo gratuito pra você que nos acompanha. Portanto, você não pode perder a oportunidade de assistir ao vivo o nosso Hangout. Muito obrigada por todos os compartilhamentos, muito obrigada por todas as curtidas. Realmente, nós, eu e o Franklin, ficamos muito felizes com a sua participação. Super beijo da Deluna e até lá!